Olá, começa agora o Radar Olímpico de hoje. Com o final dos Jogos Olímpicos, o nosso foco agora serão os Jogos Paralímpicos de Londres 2012. No programa de hoje, a nossa convidada é a professora Luciana Palma. Ela é coordenadora do Núcleo de Apoio e Estudos da Educação Física Adaptada, o NAEFA, aqui da UFSM. Como vai, professora? Tudo bem? Tudo, tudo bem. Prazer em estar com você aqui hoje. Igualmente. Quem também está no programa conosco hoje é o meu colega de radar esportivo, Guilherme Granês. Como é que vai, Granês? Tudo bem? Tudo bem, em Porto. Olá, professora Luciana e olá o pessoal que nos assiste. Tá certo. Começando o nosso papo de hoje, então, antes de falarmos das Paralimpíadas, propriamente dito, que começaram agora essa semana, começaram agora na quarta-feira, vamos falar um pouco sobre o Núcleo, professora. Quando surgiu esse UNAEFA, quando teve essa ideia, quando ele foi criado aqui no UFSM? Bom, na verdade, o Núcleo, no Centro de Educação Física, ele foi fundado, digamos assim, em 1994, com um grupo de acadêmicos que trabalhavam nas instituições de ensino especial, com educação física, com esportes. Só que antes disso, o professor Ciro Kinnakfus também já desenvolvia projetos aqui na universidade, especialmente na piscina, né, atendendo a população da região, né, com atividades no meio líquido. Então, reunimos esse grupo de professores e acadêmicos e foi, então, fundado o NAEFA, né, que, então, são 18 anos aí trabalhando, tanto em projetos de ensino, de pesquisa e extensão, no Centro de Educação Física, nas dependências do Centro de Educação Física, como também nas escolas regulares de ensino, nas instituições especiais, né, enfim, em vários locais aí nós estamos atuando, presente, difundindo o esporte e a educação física adaptada. É um trabalho que faz todo aquele, o tripé, que a universidade exige, né, do ensino, pesquisa e extensão, mas você tem alguns trabalhos já definidos, né, no caso seria uma equipe de Andebol, quais são os trabalhos que vocês têm certos, assim, no núcleo? Bom, hoje no núcleo nós temos três orientadores, né, nós temos a, eu coordeno o núcleo, com projetos tanto na piscina quanto nos ginásios, tem a professora Mara Rubia, que trabalha com dança, em cadeira de rodas, e tem o professor Fernando Copete, com ecoterapia. Especialmente, eu desenvolvo, ou sou responsável, né, pela equipe, então, de handbol em cadeira de rodas, o HCR, que a gente chama. Tem um projeto na piscina, que é o projeto, programa, na verdade, né, programa Piscina Alegre, onde eu atendo desde bebês até pessoas de 50 e poucos anos, né, e, então, de todas as deficiências, deficiência intelectual, física, motora, né, e visual. Tem o projeto GoBall, que nós iniciamos no ano passado, né, que é o esporte paralímpico, então, em parceria com a Associação de Cegos de Santa Maria, então, nós temos um grupo, assim, formado com esta prática, e a tendência é transformar também uma equipe, como aconteceu com o handbol. E, agora, iniciando, então, um grande desafio para nós do núcleo, né, o projeto de paracanoagem, né, então, nós temos dois alunos, e um deles com perspectiva de nós começarmos um trabalho já de alto rendimento, assim, tentando conquistar índices para chegar em 2016 aqui no Brasil, nas Paralimpíadas. Isso é uma colocação muito interessante, ver que existem projetos de inclusão e projetos já de esporte paralímpico mesmo. Existe essa diferença, na verdade? Sim, na verdade, todos eles são de inclusão, né, a gente sempre tenta trazer eles para uma atividade, né, que eles também têm direito, enfim. Então, nós trabalhamos, no projeto da piscina, por exemplo, que tem bebês, né, e tem pessoas com cinquenta e poucos anos, então, essa mistura, entre aspas, de idades é muito interessante, e nós também trabalhamos com os pais, né, então, há esse contato, há essa interação. E, como também, a piscina é um local de muito movimento, né, de tantos outros projetos, de tantos outros professores, então, esse contato também é muito interessante. O fato de visualizar a pessoa com deficiência começa a desmistificar uma série de preconceitos, né, e nesse ponto é que a inclusão, ela perpassa isso, né, e aí entra outros pontos, como acessibilidade, importante também para o esporte, enfim, tantas outras questões, né. Professora, como é feita a divulgação e como as pessoas são integradas ao projeto? Bem, como existe há vários anos, né, então, tem muitas, a divulgação nós fizemos nos meios de comunicação, né, jornal, TV, né, no site da própria universidade, como também nas escolas, nas instituições de ensino especial, e nós também temos muitos alunos, nós os chamamos de alunos, né, umas pessoas que passam pelo hospital universitário, e os profissionais que atendem estes alunos, no caso, indicam o nosso trabalho. Então, é uma parceria com o hospital, com os outros cursos, né, da educação especial também, enfim, há uma divulgação. Tanto que eu, nos projetos, especialmente no projeto da piscina, eu tenho lista de espera, né, de tanta gente que procura, mas eu dependo de ter acadêmicos para trabalhar, o espaço na piscina, né, então eu tenho lista de espera nesses projetos também, né. Falando da questão de esportes paralímpicos mesmo, a questão da paracanoagem, por exemplo, muita gente não conhece a questão do treinamento do atleta e não sabe que é um treinamento muito puxado também, não sabe, muita gente pensa que é uma questão mais simples, mas na verdade ele passa por tantas dificuldades e até mais do que um atleta regular. Isso. Bom, a paracanoagem, como eu disse inicialmente, está sendo um desafio para nós, porque, especialmente um dos atletas, né, ele é nosso atleta do handball e cadeira de rodas. E como ficou esse tempo parado, né, está parado a equipe, o treinamento, enfim, toda a prática, ele é uma pessoa muito ativa, né, o Denilson, né, que eu sei que vocês já fizeram, já conversaram com ele. Então, ele conseguiu esse contato com os irmãos, o Gilvago e o Gilvã, né, que são atletas olímpicos, e começou esse treinamento. E ele lançou essa ideia, disse, olha, eu quero continuar a fazer uma atividade física. Então, nós estamos aprendendo também nessa questão da paracanoagem e hoje nós estamos com a parceria, né. Então, os treinamentos, fica a cargo da SENA, que é a associação que os irmãos Gilvago e Gilvã fizeram, né, lá na barragem. E nós ficamos com a preparação física dele. Então, ele já passou por uma avaliação física, corporal, na semana passada. Essa semana nós estamos começando com todo o treinamento, a preparação, a prescrição, enfim, né. Mas, o que que impossibilita, o que está dificultando, digamos assim, muitas coisas, né. Primeiro é toda a questão de acesso, né. Tanto lá na barragem, quanto no lago, que nós temos agora a autorização para ele treinar aqui na universidade. Então, a questão da acessibilidade. O caiaque, ele não é adaptado, né. Então, muitas vezes dificulta também, porque ocorre risco de lesões, enfim. Mas, nada impede que a gente vá adiante, especialmente pela motivação que esse atleta, né. Ou esses dois atletas que nós temos hoje, eles nos passam assim. Para vocês, o desafio é muito grande, porque é um processo de aprendizagem para o próprio núcleo, na verdade, né. Porque é um processo novo para vocês também. Com certeza. A todo momento, cada vez que nós implementamos um, ou tentamos colocar um esporte novo no núcleo, né. O golbol foi um desafio também, né. Porque nós tínhamos apenas pessoas cegas no meio líquido, na piscina. Surgiu essa ideia da associação. Não, nós queremos o golbol. Estão afim? Vamos abraçar. Então, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado. E agora, esse desafio de poucos meses com a paracanoagem, né. Então, é isso que nos motiva, né. Por mais desafios que a gente encontra, obstáculos, especialmente em termos da acessibilidade, né. E eu não falo só da acessibilidade física, né. Que isso a gente consegue colocar uma rampa, isso é mais fácil. Mas, especialmente, acessibilidade atitudinal, que é da frente às pessoas, né. Então, será que é possível? Ou de visualizar somente a questão do coitadinho, né. Então, não é nesse sentido que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com o sentido de que é possível, porque ele tem potencialidade e consegue fazer. O professor, tu me disseste há pouco que a equipe de Andeboa adaptada é a única do Estado. O que falta para difundir mais essa prática no Estado? É, na verdade, existem mais equipes de basquete, até porque o basquete é um, acredito que é um esporte mais difundido e mais praticado, né. Nós, acredito que falta, tanto nas universidades e quanto nas associações, né, que existem nas cidades, incentivo, né. E, muitas vezes, até incentivo ou lidar com a autoestima da pessoa que está na própria cadeira de rodas, né. Então, falta a pessoa ter esta vontade, a pessoa que está na cadeira de rodas, ter incentivo através de associações ou das universidades que existem nas diferentes cidades, né, e especialmente dar esta opção de prática, né. E nós começamos justamente por ser uma modalidade nova, né. A ideia seria, seria muito fácil começar com o basquete. O basquete já existe, já é tradição, é um esporte paralímpico. O handball não é paralímpico. Ele estava começando em todo o mundo. Então, para nós é outro desafio. Então, a gente acredita que quanto mais difícil, mais a gente consegue agregar, né, e fazer e aprender também. É isso que eu levo sempre dentro do núcleo também para as pessoas, para os acadêmicos que trabalham comigo, né. É, professora, a gente vê que é bem complicada a questão de engariar recursos, principalmente para um esporte novo, como é o caso do handball em cadeira de rodas. Mas, desde 2004, o paradesporto brasileiro tem crescido bastante, principalmente com o espaço na mídia. Depois, o Codualdo Silva ganhou muitas medalhas em Atenas. E em Pequim ficamos em nono lugar, no geral de medalhas. O que tu vê, como é que tu analisa esse crescimento do paradesporto brasileiro? Bom, isso na verdade foi e está sendo, né, uma meta do Comitê Paralímpico, né. Nós participamos em 2010 de um evento, 2011, todos os anos tem um evento do Comitê, que nós aqui representamos, no caso, a universidade, junto ao Comitê, né. E é uma meta que eles têm de trabalho. Então, era a meta chegar ao oitavo, agora em Londres a meta é chegar em quinto lugar mundial, né. E para, em 2016, ficar em terceiro, né. Então, e eles trabalham em cima disso, né, mesmo com poucos patrocinadores, com poucos auxílios, pouco auxílio, mas lidam muito também com a questão da, como eu já disse, da autoestima e da própria vontade de cada atleta, né. De se auto-superar, não é... E não falo isso em relação à deficiência, não, né, ou somente em relação à deficiência. Porque a deficiência é mais uma, dentre tantas outras dificuldades, ou barreiras, ou qualidades, ou, enfim, que toda pessoa tem, né. A gente vê um projeto muito bem montado pelo Brasil, das figuras principais de São Daniel Dias, né, ganhou nove medalhas em Pequim, é o porta-bandeira do Brasil nessas Olimpíadas. Então, o projeto está se encaminhando para ver, chegar em 2016 no Rio, fazer uma grande apresentação, na verdade. Isso. Acredito que isso é fruto da organização do Comitê Paralímpico, né, então, de criar metas e chegar a atingir essas metas, né. Acredito que agora em Londres nós vamos ter, chegar a essa meta mesmo e, quem sabe, superar a meta também, né, chegar em quarto lugar, enfim, né. E até poucos dias atrás eu estava conversando com uma professora que hoje trabalha no Comitê Paralímpico, que é a egressa do nosso curso, que é a Luciana Scheid, né, que hoje faz parte, então, do Comitê e está lá em Londres, participando de toda essa questão. E ela comentava que temos grandes chances de superar essa meta, né, pelo desempenho no Parapan, que ficou, o Brasil foi bicampeão pan-americano, né. Então, por dois anos consecutivos, então, ele ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas, né. Exatamente, professora, temos muito assunto ainda, o problema do nosso tempo está acabando, então, eu queria agradecer a tua participação aqui no Radar Olímpico, foi um prazer para a gente estar comentando sobre o projeto do Núcleo, os projetos do Núcleo aí, também comentando sobre o desporto paralímpico brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço vocês e a TV Campus, parabenizo também, né, por este espaço e por ser os primeiros a falar sobre Paralimpíadas aqui em Santa Maria e na nossa Universidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer também ao meu colega de Radar Esportivo, Guilherme Granez, obrigado pela participação no programa de hoje. Obrigado, Porto, obrigado, professora, e aí para o pessoal que nos assiste um pouco de Paralimpíada. Tá certo. O Radar Olímpico de hoje fica por aqui. Não deixe de conferir outras informações sobre os Jogos Paralímpicos de Londres no nosso site. Você também pode curtir outros vídeos do Radar Olímpico no nosso canal no YouTube. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho